Ontem, jogo ainda da sétima rodada, no complemento dela, e o Santos do menino Geovânio, marca esse nome, hein? 2x0 pra cima do comercial. O Santos garantiu a vitória ainda no primeiro tempo e o nome do jogo foi o garoto Geovânio. No primeiro gol ele dominou pela direita e bateu rasteiro para fazer 1x0 sobre o comercial. O segundo começou na grande arrancada de Leandro Damião, que avançou e rolou para o camisa 10 definir a partida. Santos 2x0. Com esse resultado, o Santos passa a ser agora o primeiro colocado na classificação geral, os mesmos 19 pontos do Palmeiras, as mesmas 6 vitórias, mas o saldo de gols do time da Vila é melhor do que do Alve Verde.